De maneira nenhuma. Primeiro acho que esse trabalho devia começar debaixo, mas mesmo que falássemos da Academia, não, acho que não há preparação em sítio nenhum escolar, ou seja, não há preparação de básico, não há preparação no liceu, não há preparação na Academia para a realidade digital, não há. E acho que se deve exatamente ao facto, ao mesmo facto daquilo que se está a passar na sociedade, ou seja, as pessoas não percebem que o digital é transversal, as pessoas acham que o digital é para se dar no digital, e portanto eu quando vou para a minha faculdade de direitos, dá-se direitos, e eles não percebem que o digital já está no direito, e que a maior parte dos crimes estão a ser cometidos no digital, e vão ser cada vez mais cometidos no digital. Claro que isto é a minha experiência aos crimes, não é? Mas, por exemplo, há uma grande dificuldade das pessoas, das pessoas dos juristas, a perceber que a lei do cibercrime, por exemplo, que existe, não é uma lei à parte. Eles acham que a lei do cibercrime está a regular um setor qualquer, como se fosse uma lei regulatória, a lei dos talhos, ou de qualquer coisa do género, e não percebem que a lei do cibercrime é o direito penal. Agora, para mim a lei do cibercrime é o direito penal 2.0, eu nunca posso dizer isto na minha faculdade, atenção, mas para mim, off the record, cibercrime é o direito penal 2.0, ou seja, é a evolução do direito, porque é aí que vão ser cometidos os crimes, é nesse ambiente, isto é uma questão de onde é que os crimes são cometidos, não é uma questão de... se estamos a atacar computadores, não é isso que interessa, se é hardware, se é software, não é essa a questão, a questão é exatamente perceber que o crime está-se a dar ali, e portanto o direito penal tem que intervir normalmente, e não como se fosse um direito secundário do cibercrime.